Ó, com todo respeito, eu falecido Fernando Ranchel de Araguaia e tal, mas a Estela é uma viúva que eu vou te contar um negócio, chatinha, pela que quer aquilo. Não, dá até pra entender a situação do Solano, filho do falecido. Não, é verdade, mas olha, calma que essa quedinha dos personagens do Murilo Rosa por uma viúva não é novidade nos arquivos do video show, não. É só revirar o nosso baú que a gente acha de tudo. Revirando o baú. O clima lá do Araguaia fica quente quando Solano e a Estela estão juntos. A química do casal é mesmo muito forte. Solano, vem, água toma delícia. Anda, rapaz. Essa água lava qualquer dor da alma da gente, vem. A atração entre os dois é tão grande que apesar de ela ser viúva do pai do rapaz, os dois não conseguiram se controlar. Isso não podia ter acontecido, Estela? Não, não podia ter acontecido nunca. Eu me sinto péssimo. Eu... eu tô confuso. Tô muito envergonhada. Isso não vai acontecer nunca mais, eu prometo. Não vai. O problema é que depois de tudo, vem aquela baita culpa. Eu me sinto um canalha pra desrespeitar o meu pai. Esqueça isso, Estela. Eu vou esquecer também. A viúvinha anda mexendo com os nervos do peão. Será que ela já se esqueceu do falecido? Eu perdi o homem que eu amava e nada, nada vai mudar isso. Vendo o Murilo Rosa interpretando um rapaz apaixonado por uma viúva, a gente se lembrou de uma outra novela. É por isso que o video show resolveu revirar o baú do rapaz. Eu imaginava. Lá na novela América, o Murilão era o Dinho, um peão que também arrastava o Mazinha por uma viúva, a viúva Neuta. I love you. Foi uma paixão avassaladora, com direito a cena de beijo na chuva e tudo mais. O senhor pensou que eu só tinha me deixado. Imagina, você acha que eu vou deixar o meu peão? Sim, mas a minha filha foi embora assim e não deixou nenhum recado pra mim. Mas eu tô aqui, eu não tô. No início, a coisa era bem diferente. A viúva Sangue Quente vivia brigando com o cowboy. Pete, escumindo. Gago! O que é isso, Adilta? Não faz não. Fala que você parou em cima do meu longo. Fala, desgraçado! Mas depois, o amor falou mais alto e os dois protagonizaram lindas cenas românticas. Adonita, eu amo muito a senhora, viu? Eu amo demais da comanda. Eu amo demais. Meu amor, a se eu vim desse te abraçar agora. Viu só? De uma coisa o Murilo Rosa entende, de interpretar peões que se apaixonam por viúvas. Tá aí a Estela que não nos deixa mentir. Eu não tenho nada a perder mesmo.